Bom dia a todos, eu queria agradecer primeiro a Deus a oportunidade de todos nós estarmos aqui hoje, agradecer ao nosso prefeito, nossa primeira dama, ex-prefeito, o presidente da Câmara, nosso secretário, aos demais vereadores que aqui estão, secretários, funcionários aí de outras repartições que aqui estão, aos nossos novos alunos aí, que vieram nos prestigiar e agradecer em especial ao coronel Sardano, que enquanto esteve à frente da secretaria, enquanto esteve à frente da secretaria, nos deu todo o apoio, que deu o pontapé inicial, ele e a Patrícia, que hoje não está mais aqui com a gente. Então eu queria agradecer ao coronel Sardano, as equipes que estavam na secretaria naquela época, o sargento José, que deve estar por aí, e todos aqueles que se esforçaram para que isso acontecesse. Agradecer ao nosso prefeito todo o apoio que o senhor tem nos dado desde o início, a nossa primeira dama, a gente percebe agora lá na Assembleia, a senhora batalhando aí pelas mulheres, né? Então isso é muito importante para a gente. A gente sempre teve esse apoio aqui em Santo André, nosso vice-prefeito, agora nosso secretário.